Você vai abrir e vai descobrir. Opa, já deixou cair? Deixa eu te ajudar, Gabi, pra não cair. Ah, você vai conseguir? Ah, então tá bom. Oi, sua amiga tem 5 anos. Oi, depois que eu vou, Gabi? Que o Gabi tá querendo tomar um iogurte, né, da Gabi? Abre pra ele, vai, Miguel. Aqui, vou pegar um pra mim. Vai, e o suco do meu. Miguel voltou com o suco dele, com o danoninho dele. Ela banhou no meu olho. Caiu água no teu olho? Mas no meu não. No teu não? Mas o Miguel chorou. Chorou? Sim. Chorou? Não, não queria parar de ver o vídeo que eu tava. E hoje a gente vai fazer o vídeo de quê? Abre um pop-itinho, tem um diferente. Pop-it? Não é pop-it. É um tipo de pop-it. Também não é tipo de pop-it. Olha aí. O que é isso? O que que é isso? São, sabe o que? Anéis magnéticos. O que é magnético? Você vai abrir e vai descobrir. Opa, já deixou cair? Deixa eu te ajudar, Gabi, pra não cair. Ah, você vai conseguir? Ah, então tá bom. Já tá? Aí, ó, diz que ele fica grudado assim um no outro. Tá consigo, mãe. Ah, eu faço... Ó, ó. Ups. E faz várias formas diferentes. Deixa eu abrir o lugar. Já tá abrido? Já tá abrido? Tá não. Esse aqui eu comprei pro Pedro. Cadê o Pedro? Finil. Olha aqui, ó. Você coloca... Olha atrás, Miguel, que você vai ver. Você coloca no dedo. E vai girando eles. Ah, tá. Ou então você faz assim, ó. Olha esse aqui, ó. Você coloca vários e empurra um que eles vão se grudar todos. Olha que lindo, Gabi. Conseguiu. Conseguiu? Vamos tentar fazer esse de colocar vários. Ó, esse aqui, ó. Já tá aqui grudado, ó. Ele fica grudado um no outro, ó. Pode jogar ali. Ó. Viu que ele gruda um no outro? Gruda de longe. Gruda de longe, porque ele tem um imã. Entendeu? Esse é um tipo de fidget toys. Opa, Gabi. Ai, caiu lá embaixo do sofá do Gabi. Eu disse, mãe, que é um tipo de pegar. Vai conseguir pegar? Então tá bom. Vai lá. Cadê, Miguel? A gente vai fazer assim, ó. Assim. Um caminho assim. Assim. E aí vai... Isso. Não. Vai. Ó, ó. Mãe, eu consigo fazer com o meu. Como não consegue fazer com o seu? Viu? Ele grudou. Grudou um no outro. Não, Gabi, não é pra tirar não, Gabi. É pra... Cadê os seus outros? Ah, poxa. Cadê o... Tá faltando um aí, Miguel? Acho que tá faltando um aí, hein? Tá. Porque são três seu. E três do Pedro. Ó aqui, ó. Um laranja aqui com o Gabi. Meu! Esse aqui é do Pedro. Não. Eu tô brincando com os do Pedro. Ah, tá brincando com os do Pedro. Viu, Gabi? Que ele junta um no outro, ó. Ó. Não, não é eu. Ah, é você? Vim. 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 Vim, Gabi. É um imã. Que um gruda no outro. Vim. Vim. Ó, viu? Grudou um no outro. Vim. Tá combinando com a sua roupa esse verde aí, Gabriel? Não. Tá. Sua roupa toda verde. Toda verde? Toda verde, Gabi. Toda verde? É, toda verde. Mãe, olha o que eu fiz. Olha só. Sim. Ó, esse que é muito legal. Ah, mãe. Pera aí. Estragou o meu videogame. Ah, era um videogame? Ó, ó. Vai, faz aquele caminho aqui, Ami. Não, eu vou fazer um videogame. Pra ele entrar um no outro. Ó. Colou um no outro. Colou nos dois? Tá jogando. Tá jogando? Ah, é tipo um controle. Lilian? Ó. Ah. Deixa eu ver se pra baixo. Que fogo conto. Tô conseguindo. Tô conseguindo, Gabi? Agora eu vou fazer o marco. Ó, vamos ver o que mais que dá pra fazer. Tem que fazer esse negócio aqui, ó. De botar... Ó. Esse aqui, ó. Coloca... Faz assim, ó, Miguel. Pera aí. Coloca dois aqui. Ai, que ele gruda demais, meu Deus. Coloca dois. E passa um. Vamos tentar, hein. Pera aí. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Não, joga isso pra lá. Joga isso pra lá. Ó. Viu, Gabi? Assim que tem que fazer. Você consegue? Já jantaram? Na verdade, o Miguel ainda tá jantando, né? O Miguel é muito devagar jantando. Tu já jantou? Já. Tu comeu tudo? Uhum. Tu comeu o quê? Cenoura e batata. Cenoura e batata só? Uhum. Poxa, coitado. O que eu tô comendo? O Miguel tá comendo arroz, feijão. Me terraba, cenoura e batata. E carne também. Cadê teu negocinho, Gabi? Tá comigo. Tá brincando. Tá brincando? Tô. Vou pegar. Um pneu. É um pneu isso aí? Dois pneus. Olha. E quando grudou. Grudou. Um pneu e o outro pneu. Né? Verde. Escuta. Verde água. Verde água. Verde água. Laranja. Laranja. Verde água. Ó, e o outro? Opa, caiu, hein? Bamba. O Miguel destruiu. O Miguel destruiu? Não. Cadê o seu, Gabi? Não sei. Não sou. Pega do chão. Ó, o Miguel já arrumou vários jeitos de fazer ali, ó. Arque flecha. Arque flecha. É uma flecha. É, quase, né? Porque tinha que ser assim. É, assim mesmo. Não consegui pegar. Não consegui. Não consegue pegar? Não. Conseguiram pegar lá embaixo do sofá. Tava muito longe, né, Miguel? Uhum. Não tá grudando. Aqui não tá grudando. Claro que tá. Olha aqui, ó. Tá grudado, ó. Não dá. Ele gruda assim também, ó. Gruda. Gruda. Aí, viu? Gruda um no outro. Um no outro. É. O Miguel tá descobrindo. O Miguel tá descobrindo várias formas de grudar um no outro. Em cima, embaixo, no meio. Um pro lado, outro pro outro. E outro pro lado. E você? Tá. Pneu? Pneu? Isso aí não é um pneu, não. Isso é um imã magnético. É isso? Não, não é nada de imã magnético. É... É um pneu. Pneu magnético. Deve ser. Esqueci o nome. Esqueceu, mocinha. Qual é o nome que eu falei? Esqueceu, mocinha. Uau. Ó, tem dois azuis. Dois verdes. E dois laranjas. Miguel tá usando os do Pedro. É a... Calma, é assim. Vai, dá pra teléfono. Eita, mas é devagar, né, Miguel? Pega o que caiu no chão. Calma, calma. Vamos arrumar. Um, dois, três e... Juntou. Viu? Tem que dar pra teléfono devagar, porque senão vai pra debaixo do sofá e fica ruim de pegar. Tem que arrumar aqui, ó. Não pode ficar muito distante também não, entendeu? Vai. Já grudou. Só dois. Só pegou dois, você. De novo, embaixo do sofá, a boquinha. Tá uma boquinha. Ó, vou dividir. Tem três azuis, três verdes, três laranjas. Você quer qual cor, Gabriel? Eu quero azul. Eu pego dois. Você quer o V? De novo. De novo. Você quer todos? Não. Já quebrou de novo. Mas tem que dividir com o Miguel, Gabi. Você vai pegar um azul meu. Não tem nada. Dá meu. Ele tem um azul, Miguel. Dá meu. Então? Sem brigar. Sem brigar. É o meu. Ó. E aí? Vamos pegar. Cadê? Toma um desse pra você. E um desse pro Miguel. E um desse pro Miguel. Quanto você tem? Deu pro Miguel. Você tem dois, quatro. Ai, Miguel sai fora. O que é isso? Não tá dando certo essa divisão, não. Que tá uma briga danada. Então vai ficar assim. Um pouco com cada um. Até se entenderem. É. Até o Gabi parar de fazer isso comigo. É. Sim. O Gabi que tá fazendo. O Gabi não conseguiu. Mas o que você não tá conseguindo? Eu nunca conseguiu. Já tá grudado aí, ó. Ó, grudou. Já grudou. Ah, de flecha. Oh, mãe. Levada da breca. Ah, eu que sou levada da breca. Levada da breca. Olha a minha flecha. Isso não é uma flecha. Isso daí é... Sei lá o que é que você fez aí que você inventou. Ó, dá pra rodar assim, ó. Eu tenho três. Dois laranjas. Olha, não solta nenhum. Vai. Mas você tem que botar a mão um pouco mais pra cima. Pra ela não bater na sua mão. Isso. Boa, Miguel. O que, Gabi? Uma rodadinha. Uma rodadinha? Então dá uma rodadinha. É porque tem mais. O que o Gabi tem mais? O Gabi tem quatro. E você tem cinco. Sim. Um, dois... Eu peguei um seu. Devolve pra ele, Gabriel. Eu disse que o Gabi pegou o meu laranja. Mas aí, conta quantos você tem. Eu tenho. Um, dois, três, quatro. E o Gabi tem quatro. Você tem mais que ele. Deixa eu ver quando você tem... Deixa eu contar. Ele não quer deixar. Deixa eu ver o quê? Que porquê era, hein, Gabi? Não pode fazer essa porcaria, não. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Só isso? Ó, esses foram os anéis magnéticos que eles ganharam. Gabi, você gostou quanto? Eu gostei de quatorze. De zero a dez. Quanto você gostou? Dez. E você, Gabi? De zero a dez? Não, eu gostei nove. Nove. Você? De nove. Você gostou quanto? De zero a dez? De zero a dez. Se vocês gostaram, deixe um like. Se inscreva no canal. Maior que o meu copo. Maior que o seu copo não, é menor que o seu copo. Compartilhe esse vídeo. Maior que o meu copo. E até o próximo vídeo. Agora pode dar tchau, Gabi, Gabi. Tchau. 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 Tchau.